Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheiro, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 gente que nunca dançou, Carolina, Desse dia quem dançava, Carolina, só por causa do cheiro, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, 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 todo mundo tava lá, Carolina, Carolina, DJ Chauzinho no pitch, foi chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançavam, Carolina, O xerife entrou na dança Carolina, e no fim também chegou lá. O tantíssimo tá aqui no São Zona Roça, prestigiando o povo da zona rural, que é um povo que merece participar de uma festa tão linda, e o fato do São Zona Roça acontecer no mês de maio, propiciou o povo de Caruaru, que muitas vezes opta por estar no parque, no Povo Azulão, vivendo na zona rural. E o povo daqui ser prestigiado pelo povo de Caruaru. Foi uma ideia muito boa e eu espero que permaneça. Salve o povo da zona rural de Caruaru. Muito importante, Paulo, estar aqui em Cachoeira Seca prestigiando o São João na Roça, que esse ano está diferenciado com relação aos outros anos. Antecipou essa programação na zona rural e a gente está tendo mais tempo de prestigiar esses eventos na zona rural. Nós, em 2017, fizemos um requerimento pedindo para que fosse feito o São João na Roça. E o prefeito está atendendo e tirou aquela concentração da festa da roça. Então o prefeito hoje chega como chegou cedo. Já abraçou todo mundo, andou por aqui, jantou e está aqui se confraternizando com o povo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí